E olha só, deck, pergolado, banco, tudo em madeira, mas não é bem madeira não. Olha só essa dica que eu estou trazendo para vocês. Aqui a gente está falando de madeira plástica, uma revolução na forma de pensar esses itens no seu ambiente. Antigamente nós fazíamos apenas em madeira, que ocasionava muito mais problemas tanto na parte do item em si de matéria-prima, quanto na manutenção diária que a gente precisa fazer para esses itens. Agora a gente tem uma super revolução, porque fazendo isso com madeira plástica, a gente ainda consegue retirar muito resíduo do meio ambiente. É uma super sustentabilidade. Você sabia que para cada 1 metro quadrado de madeira plástica é tirado 22 quilos de plástico do meio ambiente? Olha só o que isso acontece numa grande escala. é a forma nossa mais prática de colocar sustentabilidade dentro da nossa casa, ainda com material muito mais leve, mais fácil de ser instalado, colocado e com muito mais durabilidade. Veja só, eu estou num espaço maravilhoso feito todo de madeira plástica. Pega essa ideia, pensa na sustentabilidade no nosso mundo e coloca aí na sua casa também.